Olá meninas, sejam bem-vindas novamente aqui ao meu canal. E então agora estou aqui para vos dizer quem foi o subscritor sorteado aqui do terceiro sorteio aqui do canal. Primeiro quero-vos dizer, quero-vos dizer, agradecer a todos que participaram. Muito obrigada por terem participado, pela vossa simpatia. E para quem não ganhou, que também não fique triste, porque eu vou continuar a fazer sorteios. Vou fazer já um agora no início do ano, podem contar já com um. Vou ver as coisinhas, para serem sempre coisas diferentes assim. E vou já dizer então quem foi o sorteado aqui que ganhou. E desta vez eu vou deixar aqui também no cantinho aqui da imagem, vou deixar mesmo o nome através daquele programa random que uso. Fica aqui assim no cantinho para vocês verem então o nome. E quem ganhou foi o subscritor Família Marinho. Ok? Por isso eu espero, vou deixar também aqui o mail para entrar em contacto comigo. para eu poder logo rapidamente enviar essas coisinhas. Porque amanhã, se ainda hoje entrar em contacto comigo, amanhã eu vou já enviar as coisinhas. Espero que gostem aqui dos produtos que escolhi. Por isso espero que gostem dos produtos. Vou continuar a fazer sorteios, por isso ninguém fique triste, ok? Beijinhos grandes a todas. Um bom Natal e até ao próximo vídeo. Beijinhos!